A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Oh, meu Deus. Além! Atrás dele! Mesmo entre os olhos, buleiro! Espanha! Espanha! Granada! Ah! Estou a vê-lo! Aqui vamos nós! Ah! Isto foi um grande erro! Em sério? Eu devia ter virado antes da ponte! Ah! Tens cá uma piada! Ah! Anda cá! Quero que vejas isto! Isso ainda funciona? Aham! Repara nisto! Ok! Vês este edifício no porto? Devia ser aqui que os barcos que chegavam à colónia descarregavam os porões! Portanto, se o tesouro do El Dourado veio para esta ilha, certeza que deve ter passado por aqui! Espera aí! O que era aquilo? O quê? Rebobina! Sim! Espera! Para! Aquilo ali! É a nossa saída daqui! Vamos! A nossa saída daqui? Estás a desistir? Se ainda não reparaste, estamos em desvantagem! Até agora safámos! Eu dispenso o teu cadáver crivado de balas na minha consciência! Vamos! Oh, por favor! Desiste tu se quiseres, mas não me uses como desculpa! Pronto! Sou eu, ok? Eu desisto! Agora, vês ou não? Então é assim? Tu vais simplesmente esquecer o tesouro e o Drake? Rai Esparta, não vale a pena morrer por isto! Ok! Ok! Escuta, de qualquer forma temos de regressar ao porto! Não te preocupes! Discutimos isso mais tarde! Vai ser giro! Espera! Desta vez, eu guio! Ok! Ok! Ah! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Isso deve ter doído. Tchau. Tchau. Ok. Agora. Tchau. 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 Tchau.